Uma das maneiras mais conhecidas de você fazer um looping em cima de um array no PHP é utilizando o forEach. Chama o forEach. ForEach, tá aqui. O forEach, o que significa em português? Significa para cada. Como assim para cada? Eu só vou colocar aqui names e vou colocar aqui em name. Para cada significa o seguinte. Para cada nome que tem dentro do array, ele vai ser guardado dentro dessas duas variáveis aqui. Dentro do key e dentro do name. Onde o key vai ser a chave e o name vai ser o valor mesmo. Vai ser, por exemplo, Alexandre, Maria e João. Já o key vai ser o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Então, para cada nome, para cada valor que tiver dentro do array, vai ser guardado aqui dentro. Muitas vezes você vai ver pessoas utilizando somente desse jeito. As name. Porque caso você não precisa trabalhar com o índice dos valores do array, você não precisa trabalhar, você não precisa chamar lá em cima o key. Mas eu vou colocar somente para mostrar para você que ele funciona. Eu vou chamar echo key. E vou concatenar, concatenar com uma flechinha para a direita e vou concatenar com o name. Vamos ver aqui embaixo. Index.hp está lá. O índice 0 é Alexandre, o índice 1 é Maria e o índice 2 ele é João. Então, lembrando, o for each significa para cada. Para cada nome que tem ali dentro do array, vai ser guardado dentro de uma variável. Nesse caso aqui, vai ser guardado dentro dessa variável name e vai ser guardado dentro desse key, vai ser guardado o índice de cada um desses valores. E o índice 1 é Χ típico.